Olá malta, como é que vai? Seis bem-vindos ao episódio número 6 do Luís Joga Minecraft. Eu estou aqui com o meu amigo Fênix. Estamos aqui a formar uns bloquinhos. Não foi Fênix? Estive aqui durante algumas horas. No último episódio consegui a minha armadura completa de Netherite e também as ferramentas todas. E demos aqui um pulso gigante na nossa série e agora sim posso começar a fazer projetos um pouco maiores, visto que já tenho todas as ferramentas necessárias para começar a trabalhar, não é Fênix? Ele está muito entusiasmado com este episódio. Neste episódio finalmente vou-me levar livre destes baús que eu tenho aqui espalhados pela vila que vocês devem ter, devem estar um bocadinho em angonia. Eu também um pouco, mas não faz assim muita diferença, mas sim. Vamos tornar isto aqui um pouco mais bonito. Eu hoje quero começar então a fazer a nossa base e não vai ser a base ali no vale. Nós vamos fazer uma base assim um pouco mais pequenina. Primeiro vamos pensar um pouco mais pequenino e no decorrer da série vamos passar para algo maior. No último episódio vocês devem ter visto que eu tenho aqui bastantes cogumelos e isso é um sinal bastante explícito do que eu vou fazer neste episódio. Eu estive a formar muitos blocos de cogumelo e eu digo-vos já que formar blocos de cogumelo é muito entediante e é muito demoroso e infelizmente não consegui tantos blocos como eu gostaria. Vocês estão a partir de 7 baús cheios de blocos vermelhos de cogumelo e só tenho apenas um com aqui os blocos brancos do cogumelo. Porque como vocês estão a ver a área do cogumelo com blocos vermelho é muito superior. Nós temos um total de 45 blocos em média de cogumelos vermelhos e temos apenas 5 blocos brancos, ou seja, 45 para 5 e é preciso de muitos blocos brancos para esta construção. Na última temporada nós fizemos uma árvore gigante, então nesta temporada eu estou a pensar em fazer um cogumelo gigante. Eu nunca fiz assim uma construção com cogumelos e então eu estou a pensar em fazer um cogumelo gigante nesta ilha. Eu estive a pensar assim nos melhores spots aqui no mapa e eu estava a pensar em fazer aquilo ali na ilha porque é assim um sítio isolado e ia-me trazer mais possibilidades, por exemplo também fazer aqui uma ponte, transformar aquela ilha no seu próprio bioma com vários cogumelos diferentes etc. E então o objetivo seria fazer um cogumelo assim bem grande. Eu ia construir o cogumelo de modo a que ele ficasse um pouco inclinado para este lado e depois tinha então assim a parte vermelha bem grande. Eu estava talvez a apontar aqui para esta altura. O nosso catinho do último episódio ficou esquecido aqui no barco, eu já nem sequer me lembrava. Mas bem, vamos até Kelly para vocês terem aqui uma noção do tamanho dela. Ela ainda é grandota e dá para fazer aqui uma mini base bem engraçada e dá para fazer aqui quase o seu próprio bioma com vários cogumelos e também se calhar algumas vacas como os rumo etc. Porque o pé do cogumelo tem que ser bem grande e bem grosso para que consiga suportar então a parte vermelha toda. Agora, eu não fiz assim muitos testes para vos ser sincero e não tenho assim bem noção de como é que eu vou fazer isto aqui. Eu acho que ao longo desta série vou recorrer muito às estatísticas e vou mostrar-vos então quantos blocos é que eu minerei. Tenho então aqui 27 mil de cogumelos vermelhos, mas só apanhei 23 mil. A grande parte deles eu usei a fortuna para conseguir formar os pequeninos para depois voltar a plantar. E vocês estão a ver que aqui os broncos têm apenas 3 mil. Eu acho que nesta construção vou precisar de cerca de 6 ou 7 mil. Portanto, eu ainda vou ter que formar bem mais. Eu acho que preciso de cerca de 2 double chests. Mas bem, vou levar aqui alguns. Vamos começar a fazer aqui um pequeno esboço para vocês também terem uma noção. Podemos começar com o número 23. Vamos lá colocar então aqui 23 blocos. Já coloquei então ali o esboço inicial de como vai ser o caulo deste cogumelo. E talvez até seja grande demais. Mas eu acho que não. Eu acho que como é a base inicial é assim um bocadinho maior. À medida que eu vou construindo vou até que tornar o cogumelo um bocadinho mais mais estreitinho. Claro que não vai ser igual a estes cogumelos. Vamos ter que fazer aqui uma escala bem maior. E fazer aqui um design bem mais orgânico. Eu não sou muito bom neste tipo de designs, mas é bom para eu também sair um pouco da minha zona de conforto. Não é, Fénix? Eu não disse nada. Mas talvez aquilo seja então um começo. E só com aquela base eu utilizei aqui 5 stacks. Então eu já estou a ver aqui este episódio e vai demorar muito. Porque eu vou ter que formar muitos cogumelos. E demora tanto a farmar cogumelos. Porquê? Se fosse o bloco vermelho era tão rápido mas o bloco branco demora tanto. bem meus amigos acabou-se os blocos. E eu ainda não sequer fumei. E eu já me tá já me tá a custar as próximas horas porque vão ter que ser a farmar blocos. Porque infelizmente é mesmo é mesmo um bloco que demora muito a farmar. Mas eu estou aqui na camada 115 aqui no Y. E eu estou a pensar que o carro vai até a camada 140 talvez. Ou seja, mais uns 25 blocos da altura. Claro que eu ainda vou adicionar aqui alguns detalhes. Mas para já está assim. Eu também pensei a utilizar o bloco de osso. Porque o bloco de osso é um bloco muito parecido. Aqui é o bloco de cogumelo. Mas eu também tinha que ficar horas e horas e horas. Então eu acho que eu acho que é mais rápido os cogumelos do que sinceramente ali os blocos doce. Vocês estão a ver que o cogumelo ainda só está aqui no início. A minha visão é que ele venha talvez até aqui. Eu acho que aqui é uma boa altura. A meu ver o chapéuzinho do cogumelo ficava idealmente aqui nesta altura. Portanto ainda vou precisar de mais alguns blocos e vou ter que passar aqui mais algum tempo a farmar. mas eu acho que a forma está lá. Eu queria que ele ficasse um bocadinho mais dobrado. Fazia quase assim esta forma. Assim. Mas vai ser uma forma tão complicada que eu acho que mais vale ir gradualmente assim para este lado. Fazer com que ele fique assim um pouco inclinado. Eu acho que é o mais fácil para mim. Eu agora não tenho muita alternativa. Vou ter que começar aqui a farmar alguns cogumelos. Bem já ando aqui a farmar há 2 horas e tal. E como vocês viram na timelapse fiz aqui esta pequena farm. É uma coisa bem temporária. Mas ajuda-me bastante porque a minha parte dos blocos de cogumelo cai aqui nesta corrente de água. E vem ter aqui é um jopas que depois vem ter até aqui estes baúzinhos. E dá-me muito jeito porque eu poupo muito tempo. Não tenho que estar a partir dos cogumelos. Depois de estar a apanhar os blocos. Estar à procura deles etc. E bem passadas estas 2 horas e tal. Finalmente tenho outra vez um baú cheio de cogumelos. E eu não sei se vocês se recordam mas no último episódio quando eu mostrei-vos as estatísticas lá no Nether. Onde eu vos mostrei quantos blocos de Netherraca que eu tinha partido. Eu tinha na altura 27 mil blocos de cogumelos partidos. E com 27 mil blocos partidos. É por causa eu não reparei aqui nos brancos. Reparei que tinha 27 mil aqui dos vermelhos. O que equivale mais ou menos depois a um baú cheio de brancos. Agora tenho 55 mil ou seja o dobro. Ou seja para eu conseguir um baú cheio de blocos de cogumelos brancos. Tem que quebrar cerca de 27 ou 28 mil blocos de cogumelos vermelhos. Se vocês pensarem bem. E se foi o que eu partinaste as 2 3 horas. 28 mil blocos de cogumelos vermelhos. Se cada cogumelo em média tem cerca de 45 blocos vermelhos e 5 brancos. Faça as contas de quantos cogumelos é que eu tive que partir. Eu espero que estes blocos sejam suficientes. E eu nunca mais quero ver cogumelos à frente. Apesar da minha base vai ser um cogumelo gigante. Mas bem o pior já passou. Ou então não. Vamos até a timelapse. Bora lá! Bem acabei de gastar mais um baú inteiro cheio aqui dos blocos de cogumelos branco. E eu tinha então aqui o pé do cogumelos mais ou menos na altura que eu queria. Está na camada 167. Agora se vocês olharem mesmo para isto. O que é que vocês acham? Vocês estão a gostar de como é que isto aqui está? Eu não estou a gostar muito desta parte aqui. Está demasiado direita. Vocês estão a ver que aqui faz esta parte. Então eu acho que aqui devíamos cortar aqui um pouco. Aqui assim. Para que o caldo ficasse um bocadinho mais fininho. Aqui no topo e mais grosso cá em baixo. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que... Eu vou ter que ter aqui mais um pouco de trabalho. E vou ter que alisar aqui esta parte. Vou ter que cortar aqui alguns destes blocos. E fazer com que esta parte aqui fique um bocadinho mais fininha. Então... Temos que ir ao trabalho. Este episódio ainda não sequer vai-me aí. Então vamos lá! E bem, com um pouco de trabalho aqui o pé do cogumel está muito melhor. Vejam só aqui a transição está bem mais suave. E agora sim, repara-se que ele está aqui um bocadinho inclinado. Mas não está muito. Vejam só aquele bloco ali ficou ali. Ficou ali flutuante. E agora chegou a parte mais assustadora para mim neste projeto. Que é fazer então aqui o chapéuzinho. E como vocês sabem os cogumelos tem então o pé. Certo? E depois tem um chapéu. E vocês estão a ver que o chapéu come por cerca de metade aqui do caldo. Claro que eu não vou fazer o chapéu a partir daqui. Porque não ia ficar muito bom. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou começar... Eu estou muito nervoso para esta parte. Esta parte vai ser mais trabalhosa de todas. E eu não quero muito errar esta parte. Mas bem eu vou começar mais ou menos. Eu acho que devia começar aqui na parte de baixo. E depois ir gradualmente subindo. E ficava assim. Ou então talvez começar talvez por aqui. Mas bem meus amigos. Eu estou aqui um bocadinho nervoso. Porque vai ser muito trabalhoso. E eu não sei bem como é que isto vai ficar. Mas eu só sei fazendo. Então vamos a mais uma timelapse. Bora lá. Vamos lá. Passadas algumas horas. Finalmente. Consegui metade do cogumelo. Vocês estão a ver que ainda falta muita coisa. Agora com o chapéuzinho feito. Vocês podem ver que aqui o caldo do cogumelo está bem pequenino. Eu ainda vou ter que o completar. Vou ter que formar mais umas horinhas aqui. Alguns cogumelos para que isto fique bem acente. E posso fazer aqui um efeito bem burreiro. Vocês podem ver que o pé vai ficar assim. Depois ele quase que dobra para este lado. E depois chega aqui e vai dobrar outra vez para aquele lado. Para assentar então aqui no chapéuzinho. Foi. Não foi assim tão complicado como eu estava a esperar. Sinceramente. Eu acho que o essencial foi eu ter conseguido uma forma assim. Meio que orgânica nesta base. Claro que se eu vir aqui bem para longe. Vocês vão ver que. Eu ainda preciso de fazer aqui muitos detalhes. Para que isto aqui fique bom. Infelizmente ali em cima naiva bastante. Ou seja. Já está a estragar um bocadinho ali o visual. E às vezes se procura aqui uma caminha. Mas eu ainda preciso fazer aqui algumas manchas. Como vocês veem nestes cogumelos. Eles têm umas manchinhas branquinhas. E então eu ainda vou ter que também formar alguns cogumelos. E aproveitar então a parte branca do cogumelo. Para fazer também algumas manchas. Mas isso vai ficar para outro episódio. Neste episódio chega do cogumelos. Eu trabalhei aqui várias horas. Só em time-lapse. Vocês viram cerca de 10 horas de imagens. Pronto acelerados. E fora o tempo que eu levei a formar os cogumelos. Foi mesmo bastante. Mas bem. Vamos a tentar ir lá em cima. Eu entretanto fiz aqui um novo amigo. Fiz esta amizade com este cavalinho. Eu não vos contei no último episódio. Mas o cavalo que eu fiz de amizade. O cavalo que nasceu ali com vila. Infelizmente eu acho que ele faleceu. No dia que nós lutamos contra os pillagers. Infelizmente eu acho que isso aconteceu. Eu também perdi um pouco de tempo. E trouxe para aqui todos os baús. E todos os ítems. Como eu vos tinha prometido no início do episódio. Claro que isto aqui não vai ser a minha base. Isto aqui é só mesmo uma zona temporária. Mas eu trouxe para aqui todos. Todos os ítems que eu tenho aqui no mapa. Está tudo aqui. Inclusive é aqui os blocos de cogumelos. Aqui está o nosso amigo Fénix. Lindo. Vou então até o topo para vocês. Para vocês verem a dimensão disto aqui. Só que o Kale é completamente gigante. Bora lá. Bem só para vocês terem uma noção. Isto aqui é o interior. Então aqui do Chapeuzinho. E vocês estão a ver que é uma coisa massiva. Deixa-me ver aqui quantos cogumelos que eu coloquei. Portanto eu minei cerca de 56 mil. E coloquei cerca de 35 mil cogumelos. Eu também fiz aquela farm ali. Temporários e alguns blocos. Mas pronto. Cerca de 33, 34 mil blocos. Foram colocados. O que é bastante disto aqui. É completamente massivo. E vocês daqui conseguem ter assim mais uma percepção. O quanto é preciso de estender aqui o Kale. Portanto é muito preciso de estender ali ainda mais um pouco. E pronto. Aqui estamos no topo. Estamos aqui na camada número 217. E este cogumel é quase tão grande como aqui o pique destas montanhas. Depois vamos conseguir ver aqui o cogumel quando estivermos ali no Val. Mas... Bom. Basicamente é isto. É um cogumel gigante. Não me perguntei como é que estes lamas vieram cá parar. Que eu também não sei. Dali está mais outro. Ali naquele canto. E ainda para ir mais um ou dois. Aqui por estas zonas. Vocês estão vendo que eu também ainda não arredondei aqui o chapéu. Depois vou ter que arredondar aqui mais um pouco. Colocar aqui mais uns detalhes. Mas essencialmente é isto. É um chapéu gigante. O cogumel ainda está longe de estar terminado este projeto. Ainda vai demorar mais alguns episódios. Mas por hoje. Chega. Eu quando estava aqui a fazer esta construção deste chapéu. Finalmente surgiu uma tempestade. Então o Luís do passado vai tomar conta deste próximo segmento. Bem meus amigos estou aqui a meio da construção do cogumel. E finalmente começou uma tempestade aqui no nosso mapa. Eu estou preparado para este momento há muito tempo. Tenho aqui algumas nem tags. Também tenho aqui o meu tridente. E tu gatinho. Tu vais ficar aqui. Vais ficar aqui quietinho. Porque eu agora vou a procura do amigo muito especial. Senhor Creeper. Eu sei que tu estás alguns por aqui. Senhor Creeper. Ser bem vindo de novo. Ok. Ok. Amigos como Dante. Ok. Ok. Uiiii. Parece que este aqui não era o senhor Creeper. Oficial. Senhor Creeper, és tu? És tu, meu mico? É mesmo ele! Viram os trovões? É o Sr. Creeper! Eu nem sequer acredito que ele está de volta! Dá-lhe outro! E bem, com a vinda do Sr. Creeper, isto aqui abre novas possibilidades! Ui! Ui, ui, ui! Quase quero morrer, não faltou mesmo nada! Faltou muito pouco! E bem, então, como nós temos aqui o Sr. Creeper, eu acho que ele nos vai dar bastante força para que nós consigamos matar o dragão! Então eu parti para uma pequena aventura! Eu fui então à procura do Stronghold e também fui à procura de uns coelhos e também de uns cavalos! Mas isso! Vocês vão ver no próximo episódio, tanto a luta do dragão como também o porquê desses animais! Música 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 aqui uns níveis, eu também não vos contei ainda mas entretanto eu consegui outro tridente e isso abre-me as possibilidades de pôr alguns encantamentos como por exemplo o Riptide que eu acho que nunca experimentei então temos aqui o livrinho e também tem aqui o tridente vamos colocar aqui estes encantamentos e vamos experimentar um pouco deste encantamento com o Riptide bem, vocês perguntam-se o porquê do nome de Micélio e basicamente o cogumel é constituído por várias partes e uma destas partes é o Micélio eu acho que das partes todas é o nome assim mais bonito portanto olha, é o Micélio Micélio, o gato cogumel vamos também adicionar aqui os encantamentos ao tridente e vou então experimentar aqui eu não sei se isto aqui usa a durabilidade cada vez que eu uso aqui na água estamos então aqui no off e supostamente isto aqui vai me projetar de acordo com o meu lançamento quando eu estou dentro de água ok, foi um pouco anticlimático vamos ver assim oh, eu nunca tinha visto isto acreditam que este encantamento já há algum tempo e eu nunca tinha visto isto bem, isto aqui está a usar os ruses eu não quero partir o tridente porque eles são extremamente difíceis de obter aliás, eu matei vários vários, vários, vários afogados e quando eu ganhei o tridente eu não estava a gravar mas eu tenho que admitir uma coisa o cogumel realmente ficou com um bom aspecto realmente dá a sensação do cogumel mas ainda temos muito que fazer para que ele fique tão acabado antes de eu despedir eu queria vir cá em cima porque como eu vos disse há uns episódios atrás meio que criamos uma farm de iron golems e realmente é verdade vamos até cá em cima vamos matá-los e vamos ver se realmente os iron golems começam a nascer ali se eles começarem a nascer ali mais eu vou até colocar ali umas correntes de água e vamos fazer então aqui uma farm de iron golems porque eles realmente estão aqui bastantes vejam só a quantidade de iron golems que nasceram aqui 15 16 iron golems 16 é assim eles estão estão vindo a nascer porque eu tenho vindo aqui e de vez em quando conto eles inicialmente eram 7 depois 11 depois 13 e agora 16 portanto eles estão a nascer eu só gostava de saber onde tem que saber onde é que é o sítio específico onde é que eles nascem e como vocês sabem é memória dos iron golems que nasceram aqui e protegeram então o pico desta montanha que as suas almas possam descansar em paz eu não sei se vocês também já repararam mas eu agora ando a comer aqui cenouras douradas porque eu cheguei a um patamar de riqueza vocês sabem como é que é então já consigo adquirir aqui as cenouras douradas que é as melhores das melhores comidas aqui no jogo e por acaso durante a minha gameplay aqui do jogo de minecraft eu sempre porque eu comi bifos assados sempre 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 mas aqui a cenoura dourada tem maior de saturação ou seja quando nós comemos a cenoura dourada ficamos satisfeitos bem mais tempo então vale a pena comer aqui a cenoura dourada e sabe o que é que também vale a pena comer aqui um bolo delicioso porque nós vamos ficar por aqui por hoje o próximo episódio vai ser um episódio bem especial vai ser no natal e talvez sim ou talvez não tenhamos alguns convidados que vamos ver mas bem meus amigos vamos ficar por aqui eu espero que vocês tenham gostado muito obrigado pelos vossos comentários vocês dão-me sempre grandes dicas deixam sempre sugestões e é sempre bom quando vocês deixam comentário portanto eu gosto quando vocês deixam comentário e gosto quando vocês gostam dos vídeos ok mas é isso aqui o Aldeão quer que eu me vá embora por isso eu vou fazer-lhe o favor e a gente até na próxima tchau tchau